Primeiramente, eu quero me desculpar pelo novo formato de câmera, porque eu to testando coisas novas. Ui, diferenciado. Mas o programa dessa vez não vai ser diferenciado, né? A gente vai finalmente ver páginas no Twitter. Novidade que eu faço, né? Nunca fiz isso no canal. Ô, foda, né? Que isso é diferencial. Mas também outra coisa, a minha lâmpada queimou e é por isso que tá um pouco escura. Então não estranhe se tiver um pouco pálido. É porque eu ainda vou fazer cirurgia, tá? Então até lá, vamos continuar. Bom, vamos fazer o que a análise de hoje, né? Que a gente vai analisar se tem placa, tem história. É uma página do Twitter, vou deixar aí no link da descrição ou aí no comentário fixado, se você tiver algum interesse. E vamos ver se dá risada. Devido ao novo coronavírus, não estou vendendo fiado. Vai querer você morre. Se tem placa, tem história, né? E aí ele nem escreveu ao, ele escreveu ao. Devido ao novo coronavírus. Não sei onde que eu tirei o ao. Atenção, não é permitido comer duas pessoas no mesmo prato. Eu não sei se ele escreveu errado ou se ele quis dizer isso mesmo. Mas se tem placa, tem história, né? Vou ficar falando isso o dia todo, cara. Açougueiro, filho, dê uma égua, jogue esses ossos no cu de sua mãe. Eu não vou dizer nada, incesto colateral. Perigo, drofim, solar water, you can't spermate it. Hã? É sério que alguém tentou enfiar a cabeça no ralo? Cara, eu já ouvi falar alguém tentar enfiar o dedão no ralo. Mas tipo, a cabeça pra ver esse tipo de coisa, nunca tem. Caraca, se tem placa, tem história mesmo, né? Quanta coisa que aconteceu na sua vida. Aviso. Não remova esse aviso. Esse aqui porque tem uma finalidade. Não remova esse aviso. Ai, meu Deus do céu. Ai, os povo é curioso, né? Vou ficar arrancando esse tipo de coisa. Aviso. É proibido a entrada de menores de 18 anos. Ah, então quer dizer que agora que eu vou no barquinho não posso também brincar? Que desonra, viu? Também eu posso ter os meus momentos de criança. Porque o pessoal também não pode ter os seus momentos de criança. Deixa eu brincar também. Por favor, ao cagar e fedido. Né, fedido? É fedido. Queimar o jornal, pois aqui é um estabelecimento alimentício. Grato. Caraca, a comida aí é mexicana? Para os caras cagarem duro tanto assim? Porque pelo amor de Deus. Nossa senhora, os caras cagaram até na descarga, véi. Hum, os caras não tem limite. Por favor, chegar mais perto do vaso. Seu pinto não é tão grande como você pensa. Isso foi uma indireta? Os caras estão com os outros aqui, véi. Nossa senhora. Isso aqui eu acho que é tipo mais pro lado de mãe, né? Porque mãe reclama quanto a gente mija de pé e a gente acaba mijando do lado do vaso. Então eu imagino que seja mamãe que escreveu isso. Proibido de bicicleta. Fumar cães. Dos caras que cortavam o rabo do cachorro para fumar. Não é possível. Ele escreveu errado isso. Não, não é possível. Não, eu tenho certeza. Dos caras que cortavam o rabo do cachorro para fumar. Porque não é possível. Como é que eu sei dessas coisas? Não me pergunte. Yes. No. Vocês cagam assim? Eu não cago desse jeito não. Eu cago mais ou menos assim, ó. Não dá pra ver, mas... Acho que não dá pra ver. Pera aí, ó. Eu cago mais ou menos assim. Eu não vou falar isso. Tá uma merda esse vídeo, cara. Eu falando merda. Olha, a luz melhorou um pouco. Vou gravar desse jeito agora. Se for longe, não empresta. Se for perto, vai a pé. Por isso que não existe bicicleta de aluguel, né? Ou talvez existe, mas literalmente é um minuto a cada cem reais. Não mexa nesse caralho. Tá bom? Alguém já ter mexido ali, ó. Tá amassado ali no canto. Eu fico imaginando o que os caras fizeram. Estacionamento perdeficiente físico. Eventualmente usado por deficiente mental. Cara, isso aqui não é se tem placa que tem história. É se tem placa, é julgamento na sua cara. Aqui em banheiro, xixi um real. Por quilo dois reais. Sem direito de papel. Batei uma foto da placa e é grátis. Os caras tão cobrando até o banheiro. Eu faria o mesmo. É muitos tonos, cara. Tem um cara que tá batendo uma no banheiro. Os caras tão de grana. Gelo gelado. 24 horas aqui. Ah, jura? Gelo gelado. Quer que eu faça gelo seco também? Pra pegar o gelo secar, quer ver? Eu acho que não tem gelo em casa, peraí. É, realmente não tem gelo, mas eu vou botar pra gelar e vamos ver se tá no final do vídeo se cozer. Mas eu pelo menos tenho essa garrafa, ó. Tá gelado. Quer ver como bater? Agora tá tudo quebrado também. Eu acabei de me lembrar que tinha uma luz aqui de cima, né? Eu podia usar, mas eu acho que vai ficar estranquíssimo. Se tiver só isso aí, vocês me avisam. Se não vai me chupar, não me amasse. Vamos lá estragar as fotos, ó. Como vocês são legais, viu? Parabéns, sua dívida fez um amo. E embaixo tem os nove das pessoas e o tamanho da dívida que tem que pagar. Os casujas... Não. Essa eu bato palma. Essa aqui, ó. Os caras vieram num nível absurdo. Se não tem pontaria, mija sentado, grato. Tá vendo? Eu disse. Isso aqui é placa de mãe, cara. Eu tenho certeza. Isso aqui é placa de mãe, não tem nem dúvida. A mãe fica falando aqui pra gente mijar sentado porque reclama que a gente, o nosso pau não vira a ser direito. Mas isso aqui, ó. Plinter Cell. A gente mija do lado pra não fazer barulho pra acordar os outros, pô. A gente pensa dos outros quando vai mijar. Bom, parando com aqui. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A gravação tá positiva porcaria porque a lâmpada queimou, mas beleza. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like. Se inscreve no canal. Compartilhe no canal. Ah, faz o que você quiser, mano. Eu só fico feliz que você saiu desse vídeo aprendendo porque homem mija dos lados. Pra não acordar os outros. A gente pensa dos outros. Na próxima vez que você estiver mijando, mijou no lado errado, sua mãe reclama com você. Você fala. A gente pensa em você. Não, não. Vamos falar isso. Fala. Eu te amo. Fala eu te amo. Mas a gente pensa.